Olá, tudo bem com você? Eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal TopSC e neste vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai ativar o recurso que permite encaminhar a mensagem de WhatsApp para mais de 5 contatos, tá? Bom, se você utiliza o WhatsApp normal, ele só permite que você encaminhe uma mensagem para apenas 5 pessoas e se você é dono de loja ou de grupos que quer compartilhar mais coisas com mais pessoas, então se você utiliza o WhatsApp normal, você está utilizando o WhatsApp errado, porque o WhatsApp normal só permite encaminhar a mensagem para 5 pessoas, mas se você usa o WhatsApp GB e não sabe como ativar esse recurso, calma que neste vídeo eu vou te ajudar. Bom, para isso eu vou abrir aqui o meu WhatsApp GB, vou clicar nos 3 pontinhos que aparecem no canto superior direito e vou clicar em GB configurações. Aqui em GB configurações eu vou clicar na opção configurações e backup de dados e aqui eu vou clicar em configurações novamente. E aqui você já vai ver a opção aumentar limite de mensagem encaminhada, encaminhar mensagem até 250 chats, ou seja, de 5 pessoas que você poderia encaminhar mensagem, agora você aumentou para 250 pessoas, tá? Ou 250 contatos, tá? Bom pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal e ative as notificações, e compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como Facebook, WhatsApp e Instagram, e outras redes sociais aí, beleza? Ah, e se você ainda não usa o GB WhatsApp e quer passar a usar o GB WhatsApp, me chama no Instagram, canal TopSC, que eu te envio o link que você instala no seu celular, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho